Como usar a lei da atração para ganhar na loteria? Essa é uma das grandes perguntas que as pessoas fazem aqui nos comentários dos vídeos. Se você for no YouTube também, se você já está aqui no YouTube, se você for na barra de pesquisa e pesquisar assim, lei da atração já vai aparecer assim, lei da atração para a loteria. Isso mostra que muitas pessoas realmente buscam sobre esse tipo de assunto. E se você está aqui assistindo, é possível que você seja uma dessas pessoas. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Mais especificamente, eu vou falar para você de início, quatro coisas que te impedem. É possível usar a lei da atração em relação à loteria? Sim. Primeiro porque você não usa a lei da atração, ela funciona o tempo inteiro. Mas existem quatro coisas que podem te impedir disso. E se você de repente está tentando usar a lei da atração nesse sentido, você vai entender que uma dessas coisas, dessas quatro coisas aqui, pode ser o porquê de não estar funcionando como você gostaria. E no final, eu vou te passar uma frase que ela vai te ajudar em qualquer objetivo. Pode ser relacionada à loteria ou a qualquer outro objetivo que você tiver. Então fica aqui até o final para você saber que frase é essa. Mas, primeiro, quais são os erros? Por que você pode já estar tentando há algum tempo e não está acontecendo? Primeira coisa é o seguinte. Qual que é a sua motivação em usar a lei da atração para ganhar na loteria? A sua motivação pode ser um erro. Qual que é a motivação de algumas pessoas? Eu quero ganhar na loteria para nunca mais precisar trabalhar. Cara, se esse for o seu objetivo, é importante que você perceba que você está no caminho errado. Por quê? Bom, se eu quero ganhar na loteria, eu quero enriquecer. Eu quero ficar multimilionário. Ok. Só que, lembra qual é o princípio da lei da atração? Então, você tem aquilo que você pensa, né? E, por exemplo, o livro Segredos da Mente Milionária, ele mostra como que pessoas que já chegaram em um nível financeiro de riqueza, como que essas pessoas pensam. Então, vamos pensar. Como que as pessoas mais ricas do mundo, os milionários, bilionários do mundo, pensam? Eles não pensam em parar de trabalhar. Todos os bilionários e multimilionários, ou uma vasta maioria, sei lá, 99%, eles trabalham. Sem ter a necessidade da questão financeira. Já não tem mais. O Warren Buffett, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, são, sei lá, bilhões de dólares. É como se fosse um dinheiro infinito. Essas pessoas continuam trabalhando. O que isso quer dizer? Se o seu objetivo é parar de trabalhar, o seu pensamento não está o pensamento de uma pessoa rica. E se o seu pensamento não está assim, isso não vai acontecer. Então, analise a sua motivação. A sua motivação, se a sua motivação for parar de trabalhar, você está no caminho errado. Uma segunda coisa que pode te atrapalhar é a visão que você tem sobre você. Por que algumas pessoas querem usar a lei da atração para ganhar na loteria e enriquecer usando a loteria? Porque ela não acredita em si mesma. Ela não acredita que ela tem o potencial de fazer dinheiro por conta própria. Através do trabalho, através de negócios, por exemplo. E aí, já deixa eu falar uma coisa aqui bem claramente para você. Durante muito tempo, eu tive muito preconceito com relação à loteria. Eu tive uma criação religiosa, vamos dizer assim. E eu sempre aprendi que era errado. Mas eu estou falando aqui, embora eu não jogue, não tem... Cara, se você gosta e tal, não pare. Não é uma coisa errada, não é que é ruim. Tem gente que fala que é coisa de vagabundo. Não, acho que não. É uma coisa ok. Só que, se essa for a sua única opção, sabe? Se for a única forma, tipo assim, olha, a solução que eu vejo para enriquecer é a loteria. Isso é um problema. Por quê? Porque você vai ter... Se você pensa assim, você tem, possivelmente, falta de autoconfiança. Você não acredita que você é capaz de fazer isso e tal. Ou seja, você tem... Aí volta no ponto 1. Você tem sentimentos que não são condizentes com alguém que tem dinheiro. E lembra? É o que eu sempre reforço aqui. É um versículo bíblico, né? Ao que tem, mas é dado. E ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, esse pensamento... Por exemplo, a falta de autoconfiança, a falta de... O não acredito que eu consigo... É um pensamento ou um sentimento de escassez, de dificuldade. Não é condizente com alguém que tem dinheiro. E se você quiser ter dinheiro, o seu pensamento hoje já precisa ser de alguém que tem. Então, essa é uma segunda coisa que pode te impedir. A visão que você tem de você mesmo. A terceira coisa que tem a ver... Uma coisa que está relacionada com a outra... Exatamente, você está emanando escassez. O que que normalmente acontece? A pessoa que normalmente joga na loteria, ela está com problemas financeiros. Normalmente, não é uma pessoa que... Tipo assim... Exemplo, tá? Ah, eu já ganho aqui o que é considerado um bom salário hoje a nível de Brasil. Eu já ganho meus 10 mil por mês, já tenho aqui, tranquilo e tal. E eu vou jogar na loteria porque eu quero mais. Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é... Eu estou cheio de dívida, estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade. E eu vejo isso como a solução. O que que você está emanando? Se você estiver emanando escassez, volta escassez. Então, se você quiser usar a lei da atração e especificamente aqui a loteria para se livrar de problemas financeiros, o que que você vai ter? Mais problemas financeiros. Porque é isso que você está emanando. Então, terceira coisa que pode te impedir. E lembrando, daqui a pouco eu vou te falar uma frase que você vai entender como que ela vai te ajudar com tudo isso. E uma última questão relacionada a isso, a um problema que pode acontecer, é o seguinte, e aí entra um ponto que algumas pessoas ficam um pouco assim, mas é o seguinte, olha. Quando você está falando de loteria, querendo ou não, você está falando de uma competição. Certo? Vamos supor que você queira... Pô, eu quero ganhar na Mega Sena e o prêmio é de 100 milhões de reais. Eu quero ganhar o prêmio de 100 milhões. Ok. Mas tem outras milhões de pessoas que também querem. Outras milhões de pessoas que também conhecem a lei da atração. Quando você está em, entre aspas, uma disputa, a questão muda um pouco. Sabe? Se você... Eu sempre sugiro assim, olha. De você abrir as possibilidades. Existem N oportunidades de você ganhar dinheiro. N. E se você estiver bitolado ali, fixado somente nessa questão, você vai estar competindo. E quando entra a competição, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Se você... Vamos supor que o seu objetivo seja o seguinte, olha. Eu quero ter... Vamos supor. Eu quero ter, em dois anos, 10 milhões na minha conta. 10 milhões de reais. Ou de dólares. Enfim. Ok. Isso depende de você. Depende de algo que você vai fazer e tal. Ok. Se... É... Isso é um prêmio. Entra a competição. E aí a coisa não é tão simples. É preciso que isso fique claro pra você. Bom... Mas... Ok, né? Aqui eu falei de coisas que... Podem parecer, né? Que eu estou te desincentivando. E repito. Não é isso. Mas eu preciso te falar a verdade. Eu preciso te falar o que realmente acontece. E que se você só depender disso, se essa for a única solução, você pode se frustrar. É preciso ficar claro. Bom... Dito isso, existe uma frase, né? E eu compartilho essa frase em um guia que eu tenho. Que é um manual mesmo. Eu vou falar mais sobre ele com você daqui a pouco. O que que você precisa pra ter mais dinheiro? Se você joga na loteria, você quer mais dinheiro. Pra você ter mais dinheiro, você precisa sentir que já tem. Ao que tem, mas é dado. Então, eu preciso sentir que já tem. Como que você sente que tem? É uma grande pergunta, né? É uma coisa que... É o segredo do segredo, vamos dizer assim, né? Tem toda uma explicação que não tem como te dar toda essa explicação aqui. Então, por isso eu vou te falar essa frase. E a frase é a seguinte. Por que eu estou me sentindo tão grato e realizado? Não é uma frase. Na verdade, é uma pergunta, né? É uma técnica que eu chamo de aformação. Onde você transforma uma afirmação em uma pergunta. A mente aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta. Quando você repete isso constantemente. Por que eu estou me sentindo tão grato e realizado? Você, repetindo isso, a sua mente aceita que você está nesse estado de gratidão e de realização. Então, qual que é o estado? Como você ficaria? Ou como você vai ficar? Quando você ganhar a loteria? Ou, enfim, quando você tiver solucionado questões financeiras, por exemplo. Nossa, eu vou estar grato, eu vou estar satisfeito, eu vou estar feliz, eu vou estar realizado. Você precisa emanar esse sentimento hoje. E essa frase é uma frase que vai te ajudar a emanar esse sentimento agora. Ok? Faz sentido isso? Agora, é o seguinte. Como eu disse, eu tenho um guia chamado Seu desejo é uma ordem. Nesse guia, eu explico o passo a passo de como você ter resultados práticos, usando, usando, entre aspas, porque você não usa, mas com os princípios da lei da atração. Esse é um guia, não é um livro, um manual de 400 páginas. Não. Tem 40 e poucas páginas. É curto, é direto ao ponto, é um passo a passo prático para você conquistar algo, coisas que são importantes para você. Foi seguindo esse passo a passo que eu conquistei o local que eu moro hoje, uma coleção de relógios que eu tenho, carro que eu tenho e várias outras coisas. Foi seguindo o que eu compartilho nesse manual. Tem um link aqui na descrição. Se fizer sentido, clica aqui para você se inscrever. Ok? Fez sentido aqui essa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. E dá um like no vídeo também se fez sentido para você. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.